Música Bom, eu vou apresentar para vocês o kit O Mundo Microscópico. Ele é composto por um folheto de instruções de como manusear o microscópio, que é esse equipamento que permite a visualização do mundo invisível, dos milhares de organismos que estão abaixo do poder de resolução do olho humano. Nesse kit, esse kit contém também lâminas de vidro, laminulas de vidro, pipetas para coletar água, um corante, o azul de metileno, um frasco, conta gotas, contendo água, pinça e a ocular do microscópio, que deverá ser colocada para que ele fique completo e que permita o uso. A primeira coisa, então, que nós vamos fazer agora é apresentar para vocês o microscópio. Esse microscópio, ele tem uma parte mecânica e uma parte ótica. A parte mecânica tem essa base na qual encontra-se, eu vou mostrar aqui para vocês, as pilhas que fornecem a iluminação. Então, aqui estão essas pilhas. Quando elas terminarem, vocês podem trocá-las. Então, essas pilhas estão na base do microscópio, ele tem aqui um local por onde ele deve ser manuseado, um canhão, na extremidade do qual encontra-se uma lente, que é chamada lente ocular, e um revólver contendo três lentes diferentes. Uma que amplia a imagem sete vezes, uma segunda que amplia a imagem quinze vezes, e uma terceira que amplia a imagem quarenta vezes. A imagem formada por essas lentes, ampliada por essas lentes, ela é ampliada uma vez mais, por essa lente ocular, que amplia dez vezes. Então, o microscópio, esse microscópio do kit, ele tem um poder de ampliação de setenta, cento e cinquenta e quatrocentas vezes. Na parte mecânica, ainda existe esta parte, denominada mesa ou platina, sobre a qual uma preparação citológica pode ou deve ser colocada. A iluminação funciona da seguinte maneira, essa peça contém em um lado um espelho, que pode ser usado para coletar raios de um iluminador, por exemplo, ou de raios de luz que venham de uma janela. Ele deve ser colocado mais ou menos a quarenta e cinco graus, de posição, e ele serve, então, para iluminar a preparação. Ou, uma iluminação um pouco mais eficiente, vem dessa lâmpada, dessa luz LED, que se acende na hora em que a lâmpada é colocada na posição vertical. Então, o microscópio funciona da seguinte maneira, um feixe de luz incide sobre uma preparação citológica, que é colocada na mesa do microscópio, atravessa essa preparação e é jogada, então, para esses feixes, contendo essa imagem, é jogado, então, para as lentes objetivas e, em seguida, para a lente ocular. Para fazer uma observação, inicia-se sempre com a lente de menor aumento. Então, eu vou observar a minha preparação com 70 vezes de aumento, de ampliação, e para colocar a imagem em foco, eu uso este parafuso, que é o parafuso de focalização. Os movimentos nesse parafuso devem ser bastante lentos, porque, para que você não toque a preparação com a lente e, assim, tendo o perigo de quebrar a própria lente. Então, olhando-se pela ocular, focaliza-se o material, que estará, então, ampliado 70 vezes. Em seguida, eu giro o revólver de objetivas no sentido horário. Eu tenho a próxima objetiva, que vai ampliar 15 vezes, com mais 10 vezes da ocular, 150 vezes. Novamente, ajusto o foco no parafuso de focalização. E, finalmente, eu giro novamente o canhão, o revólver, fazendo com que a objetiva de 40 vezes esteja posicionada, de modo que eu tenha um aumento total de 400 vezes. Então, essa é a maneira de se manusear um microscópio. Uma vez terminada a observação, a lâmpada deve ser girada para a posição de baixo. Desse modo, ela estará desligada.